Oi! O mês de outubro é conhecido mundialmente como o mês rosa da conscientização ao câncer de mama. Usar a TV corporativa para informar os seus colaboradores sobre o que é e a importância da prevenção à doença pode ser uma boa opção para criar alertas e estimular a discussão sobre o tema outubro rosa na sua empresa. Para fazer isso no Project Manager, o software de gestão de TV corporativa da Project, basta fazer o upload do seu vídeo ou foto para a biblioteca de conteúdos da sua conta. Para isso, clique na aba Conteúdos, seguidos de Mídias e Upload e selecione a opção de importação do conteúdo. Você também pode utilizar os conteúdos prontos disponíveis no sistema, clicando na aba Mídias prontas. Ou no Criative, a ferramenta de criação e edição de conteúdos. Com os conteúdos prontos, basta você ir na aba Playlist e inseri-los em meio à sua programação. Como as telas estarão conectadas na internet, rapidamente elas irão fazer o download dos novos conteúdos para exibir a todos os colaboradores. Você pode acompanhar todo o processo através da tela de monitoramento do Project Manager, observando se as TVs já fizeram o download dos conteúdos e quais conteúdos estão sendo exibidos em tempo real. Pronto! Sentado na frente do seu computador, você acabou de lançar uma campanha para todas as telas espalhadas pela sua empresa. Legal, né? Quer saber mais? Visite o nosso site e peça para falar com uma de nossas consultoras. Tchau!